Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o PAG, meu PAG. O que vem acontecendo com o PAG que está tendo tantos problemas dos inscritos e de milhares de pessoas fazendo reclamação desse cartão? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, eu venho recebendo muitos pedidos para que eu falasse aqui no canal do PAG referente à amorosidade das respostas, problema no aplicativo do celular, não consegue passar da fase de colocar o CEP no aplicativo, não consegue enviar foto, não consegue tirar uma selfie, o aplicativo desliga quando está enviando uma foto, não chega a resposta do PAG, então vamos tratar desse assunto aqui. Para quê? Para que o pessoal do PAG veja esse vídeo e que a assessoria de imprensa da PAG entre em contato aqui no canal e responda a todas as perguntas de vocês embaixo dos nossos vídeos. O que a PAG estava fazendo no começo? Eles entravam embaixo do vídeo, respondiam um por um, igual vem sendo feito pela Credicard, pela Mastercard, pelo pessoal do Next, o pessoal do Bradesco, o pessoal da Visa, eles entram embaixo dos nossos vídeos e respondem o pessoal do canal. Alguns de vocês devem ter recebido essa mensagem do nosso canal, quem respondeu foi o pessoal dessas empresas, inclusive o pessoal da Tardend, que vem respondendo as perguntas de vocês embaixo do vídeo também. O que o PAG vem fazendo? Eles aprovaram milhares de pessoas, milhares de pessoas. E vocês lembram que o aplicativo não tinha como consultar limite, não tinha como mudar o telefone, então algumas coisinhas melhoraram, já melhorou. Porém, existem aquelas pessoas que necessitam de falar com a PAG, e aí é o problema, porque o PAG não tem um telefone que os inscritos no cartão conseguem falar com alguém por telefone. Esse telefone que está aqui atrás do cartão, que é o 0300, não funciona. Cai no grupo à vista, que é o controlador do PAG, e não tem contato para poder resolver problemas. Pelo chat, só de madrugada, você não consegue falar com o pessoal do PAG durante o horário comercial. Agora, se você entrar de madrugada, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, rapidamente eles te atendem. Eu pedi a segunda vez do meu cartão, não demorou cinco minutos, foi muito rápido. Isso às três horas da manhã. Então, o que está acontecendo com o PAG? O PAG precisa aperfeiçoar o seu sistema. Quando você gera o boleto no aplicativo do PAG, para alguns inscritos, para alguns clientes do cartão, você gera o boleto, copiar, quando você transfere o copiar para um aplicativo de um banco, fica faltando o restante dos números. Então, dá divergência no boleto. Aí a pessoa não consegue pagar. Você tem que continuar digitando manual a diferença que falta. Então, se você copiou o código do boleto, faltou três, quatro casas, você tem que completar a casa digitando manual. Outro problema que o PAG está tendo, que precisa ser resolvido. Outro problema é o cliente perder o celular. E aí ele não tem como receber, porque o PAG precisa do código, do número do celular. Então, vocês precisam se acertar nisso também. Outro problema é os clientes perguntando da selfie. Eles tiram a selfie, está numa luz perfeita, e o aplicativo fala que está errado, está ruim. Precisa resolver isso. Não consegue digitar o CEP da rua. Aí coloca um outro CEP, o cartão vai errado, vai botar o cartão, você não vai receber. Então, precisa corrigir o sistema de mapeamento de CEPs. Para quê? Para que o cliente receba o cartão no seu endereço corretamente. Outros não conseguem digitar, achar a rua. Então, também não avança o aplicativo. Outros não recebem o código para aprovação. Outros não recebem o e-mail para o código. Então, muitas coisas vêm acontecendo. Segundo o pessoal que tenta fazer o cartão, se puxar indo embaixo dos vídeos, é uma calamidade de tanta reclamação que está tendo do cartão Pag. E eu fiz um vídeo falando muito bem do Pag. E eu não gostaria de fazer um vídeo estragando aquele primeiro vídeo que eu fiz comparando o Pag com o Nubank e o Pag com o Intermedium, que é o Banco Inter atualmente. Pessoal, visse essas reclamações dos inscritos do canal e os não inscritos também. E que vocês corrigissem urgentemente esses problemas. E ajudassem esse pessoal que está tentando fazer o cartão Pag de uma forma que vocês resolvam separadamente dos demais. Vocês entram aqui no canal, peguem o contato desses inscritos e vocês respondam ao individual esse pessoal. Para quê? Para que vocês consigam resolver essa parte de problemas. Ou vocês resolvam o problema do sistema e disparam a mensagem para esse pessoal que está cadastrado, que já voltou à normalidade, que o Pag está se empenhando para resolver todos os problemas, porque senão vai continuar chovendo essas milhares de reclamação que vem acontecendo contra o Pag. E eu sou uma pessoa que eu falo muito bem desse cartão porque eu nunca tive problema. Eu uso, uso, uso o Pag e eu nunca tive problema. Eu nunca precisei de ligar na central para nada. Tudo eu resolvo pelo aplicativo. Então eu sou daquelas pessoas que eu não gosto de falar em chat, não gosto de falar no telefone, por isso eu não uso o call center de ninguém. Para mim o Pag está perfeito. Mas para outras pessoas, como está vendo aqui no vídeo, como está vendo aqui embaixo nos nossos vídeos da Pag, é muita reclamação. Eu recebo todo dia, eu solto um vídeo novo, embaixo desse vídeo novo tem alguém falando do Pag. Eu solto um vídeo diferente à cobrança, vem sobre o Pag. Eu falo sobre o score, pergunto sobre o Pag. Então o Pag vem sendo massacrado por essas pessoas de uma forma violenta e que precisa tirar essa imagem de cartão ruim. Porque o Pag é um belo de um cartão, ele bate muitos cartões de graça e sem anuidade, porém está tendo esse problema referente ao atendimento e ao aplicativo do Pag. Tá certo? Então eu conto com vocês para que ajude esse meu pessoal aí do canal Cartões de Crédito Alta Renda e também aos inscritos e não inscritos do canal. Tá bom? Eu conto com vocês aí do Pag, porque a assessoria de imprensa, eu já falei com vocês, já mandei e-mail pedindo a colaboração de vocês aqui no canal, tá? Eu tive uma resposta que vocês iriam ver essa situação, mas eu não recebi o retorno se foi feito alguma coisa ou não. Tá bom? É sobre esse assunto então que eu quis tratar hoje. Por que que está tendo tantos problemas com o Pag? Pessoal, vamos para os abraços então? Quero mandar um abraço para o Wesley de Santa Bárbara do Oeste. Para todos vocês aí de Santa Bárbara do Oeste, um grande abraço. Pra você também aí, pessoal de Ourinhos, interior de São Paulo, um grande abraço para vocês de Ourinhos, que está sempre ligadinho aqui no canal. O pessoal de Avaré também, aqui no interior de São Paulo, sempre ligado aqui no nosso canal. O pessoal de Gaiatuba também. Um grande abraço para todos vocês, interior de São Paulo, em peso. Um grande abraço para o amigo de vocês, Leandro, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!